Bom, e aqui estamos novamente no Eurotrack Simulator 2, galera, para continuar nossas viagens rumo aos países da expansão West Balkans. E hoje usaremos este Volvo aí, é o meu Volvo com a personalização polonesa, né? Esse caminhão eu comprei e personalizei ele naquela live que eu fiz só desse jogo, há algum tempo atrás. Então vamos usar ele aí, que faz tempo que eu não uso ele em algum vídeo ou coisa assim. Então, sem mais delongas, vamos nessa. Mas antes da gente ir, olha só, eu quero fazer uma coisa diferente aqui, ó. Eu quero configurar o GPS, ou seja, a nossa querida Fernandinha, de forma diferente aqui, ó. No modo de navegação. No modo de navegação, a gente tem a melhor, que ela vai sempre escolher as autoestradas para a gente ir, que são estradas mais rápidas, ou a mais curta, que é a mais curta, independente de qual estrada. E aqui, rodovias menores, ela vai sempre escolher estradas secundárias, ou caminhos secundários. Então vamos selecionar isso aqui e vamos ver no que vai dar. O padrão do jogo é a melhor, tá? Eu estava usando ultimamente aí, ou quase sempre, a mais curta. Vamos usar rodovias menores dessa vez, vamos ver o que que acontece. E hoje eu quero transportar helicóptero. E por esse motivo eu estou usando um reboque específico para esse tipo de carga, que é a prancha baixa. Vocês já vão ver. Então, vamos... Vamos começar. Eu estou aqui, ó, na minha garagem de Cracóvia, na Polônia. Ali está a bandeira da Polônia, juntamente com a do Brasil. E o reboque... Podemos partir. O reboque para transportar o helicóptero. Não só esse, tá? Tem um outro reboque que também dá para transportar. Mas esse aqui é mais curto, tá? Então é mais fácil de manobrar com este reboque aqui, ó. É o prancha baixa. Vamos só engatar ele aqui para vocês verem como é que funciona. E aí a gente vai procurar uma carga. Eu quero fazer uma viagem mais longa hoje, tá? Então provavelmente esse vídeo aqui vai ser dividido em partes. Tá? Senão vai ficar muito longo. Tá aí, ó. Tá aí o nosso reboque prancha baixa. Beleza? Aí, ó. Muito bem. Feito isso, vamos então procurar uma carga, né? Usando o próprio reboque, que é essa opção aqui. E daí... Esse reboque, ele é específico para carregar máquinas e equipamentos pesados, ó. Pode ser uma peça para gasodutos, também dá para carregar nele, ó. Então vocês estão vendo? Tem máquinas e tal, ó. Caçambas e não sei o que, e caminhão, não sei o que, né? Então, vamos procurar aqui, ó. Helicóptero. Só de eu botar L já deve dar. Ué, por que que... Agora foi. Helicóptero. Então, eu quero... Eu quero pegar um... Um frete lá para aquela região, né? Que a gente tá... Olha aqui, ó. Já tem aqui na terceira. De Almeria, na Espanha, para Zênica, na Bósnia e Herzegovina. Olha, ótimo. Olha, legal. Tá vendo isso aqui? Entrega padrão. Significa que não tem urgência. Por exemplo, essa aqui, ó. É uma entrega importante. Deixa eu ver se eu acho uma entrega urgente aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Entrega urgente. Qual a diferença? A diferença é que... Nessa entrega aqui tem mais tempo e na urgente tem menos tempo. Então, como a gente vai dar voltinhas? Meu amigo, isso aí deve dar uns 2.500 quilômetros. Olha só. A gente vai sair da Espanha, passar pela França, passar pelo norte da Itália, passar pela Eslovênia, Croácia e chegar na Bósnia e Herzegovina. Então, tá. É isso aí mesmo. Vamos definir como destino no GPS. Aí a gente tem que fazer viagem rápida para essa cidade aqui, ó. A Almeria. Então, vamos lá. Porque eu tô na Polônia, né? Então, agora vamos fazer a viagem rápida para lá. Que era... Aqui? Não. Aqui é Málaga. E aqui é Múrcia. Ué. Ah, não. Tá vendo que Almeria é uma cidade que tá com um pontinho menor? Isso significa que eu não posso fazer viagem rápida. Cidade não tem oficina. É porque eu faço as viagens rápidas para a oficina. Então, a solução para isso é a gente viajar para uma cidade próxima. Ou ver se a gente pode comprar uma garagem nessa cidade. Não, eu quero comprar a garagem. Eu quero comprar a garagem. Aí, vamos ver se tem. Olha, tem! Aí eu posso usar a garagem para fazer a viagem rápida também. Sem depender da oficina que tiver na cidade. Bom, aqui a gente tem o tamanho da garagem de três vagas ou a garagem grande de cinco vagas. A diferença é que a grande vai ter uma bomba de combustível lá e cabe cinco caminhões, né? Ao invés de três. Mas eu não preciso dessa garagem para botar motoristas trabalhando lá. Então, eu só vou usar para viagem rápida. Então, eu vou comprar pequena mesmo. Não que eu não tenha grana, né? Mas fica melhor assim porque ela fica menor no mapa e não se confunde com as minhas garagens que tem realmente motoristas trabalhando nela. Aí, a gente vem aqui no gerente de garagens. Mas agora sim. E daí, eu procuro a garagem que eu comprei agora. A Almeria. E faço viagem rápida para lá. Porque senão, eu ia ter que fazer viagem rápida para uma cidade próxima. E viajar até lá a Almeria para então pegar a carga. É muita mão, entende? É muito trabalho. Então, é mais fácil a gente fazer isso aí. E por sorte, tinha a garagem ali. Porque vocês viram que na cidade do lado ali não tinha. A garagem não tinha viagem rápida. Ok. Vamos lá. Muito bem. Ó. Como eu fiz viagem rápida para uma outra garagem minha. É... O reboque aparece desengatado. Tá? Se a gente faz viagem rápida com o reboque, mesmo que ele esteja desengatado, só selecionado para uma cidade onde tem oficina, a gente aparece com ele engatado lá na oficina da cidade. Mas, como foi para uma garagem, ele sempre aparecia ali no pátio da garagem. E, é claro que estamos aí novamente com a nossa equipe de sempre, né? O Tobias, a Momid, o Rex e a Fernandinha, né? Que foi configurada de outra forma hoje para escolher o menor caminho. Vamos ver. Ué! Ah, eu já sei porquê. Tá vendo que não aparece no GPS? Eu explico. É porque eu fiz viagem rápida e para outra garagem. Daí, desengatou o reboque. Eu vou ter que marcar de novo para ela dizer onde que a gente tem que pegar a carga. Aqui, ó. É o helicóptero 1008 TX. Ele pesa apenas 3 toneladas, né? É um helicóptero. Não pode ser uma coisa pesada para voar, né? Então, é esse aqui mesmo. Para Zênica. Hora de pegar a estrada. Acho que é Zênica que se pronuncia, viu? Se eu não me engano, já ouvi o nome dessa cidade em algum lugar. Muito bem. Vamos embora. Prepare-se para virar à direita. Então. Vire à direita. Provavelmente a gente vai ter que dormir várias vezes nessa viagem, tá? Porque eu não consigo. Com certeza aquilo ali vai dar mais de 2.500 km. Ou 2.500, ou mais de 2.500 pela distância no mapa. Eu vou ter que dormir várias vezes. Então, então... Na rotatória, pegue a primeira saída. Nós vamos ter que ver isso aí também. Saia agora. Olha o avião, olha. Então, vamos lá para a cidade de Almeria. Olha só. Vocês viram que tem assento ali em Almeria? Por isso que eu sabia que o nome dessa cidade era Almeria e não Almeria. Saia agora. Porque tem esse assento. Eu já vi o nome dessa cidade em outros lugares. No entanto, Málaga... Vocês viram na placa? Málaga a gente pronuncia como uma proparoxítona. Só que no entanto, em espanhol não tem... Não tem assento. Estranho, né? É que a gramática do espanhol deve ser diferente em relação a proparoxítona. Se é que o espanhol tem essas paradas de proparoxítona, proxítona e oxítona... Deve ter, mas eu não sei. Eu não conheço a gramática da língua espanhola. E a carga estava pertinho ali, né? Da garagem, 4 quilômetros só. Então, é uma viagem rápida, hein? Só que no sentido normal da palavra, né? É... E a gente tá no início da manhã aí, né? 7h20 da manhã agora. Mantenha-se à direita. Então dá pra gente... Vire à direita. Dá pra gente programar bem as paradas pra gente viajar sempre de dia ou o máximo possível. Vire à direita. Que? Direita? Tu tá doidona? Eu tô vendo aqui no GPS. Ih, a Fernandinha já começou... Já começou mal essa viagem, hein? Ela já tá confundindo direita com esquerda. Ainda bem que eu olhei ali no GPS. Vire à direita. Agora sim, né? Vocês viram que ela mandou eu virar pra direita e ir pra esquerda? Cuidado que esse rebote não é tão curto. Vire à direita. Tem que fazer as curvas bem abertas, senão ele vai bater. E é aqui, ó. Aqui que a gente vai pegar o helicóptero. Aqui termina o percurso. Na logística atlântica. Muito bem. Agora aqui, ó. Use seu próprio reboque para entregar uma grande variedade de cargas aos seus respectivos destinos. E aí a gente vai pegar o helicóptero... 1808 TX. Vamos ver. Teoricamente o caminho é esse aqui, tá? Vamos ver que caminho que a Fernandinha nos dá. Muito bem. É, a gente tem que pegar a carga ainda. É ali, ó. Eu não sei o que vai acontecer, tá? Porque eu pouco uso essa configuração de GPS. Será que dá pra eu manobrar aqui? É meio apertado. Tentar. Ai, 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 ai. Devia ter girado... Girado, não. Virado o... O volante antes. Tá, mas dá. É só a gente ir devagar aqui, ó. Que dá. Esse negócio aqui de vir de ré, principalmente com o reboque mais longo, tem que ser bem na manha, tá? Porque se a gente erra, depois... Ó, tá vendo que eu meio que errei, ele já saiu torto, mas acho que vai dar aqui ainda. Sim. Ó. Não tá perfeito, mas já tá valendo. Então, vamos lá. Agora os caras tão carregando o helicóptero ali no reboque. E... Aí está a nossa carga, ó. O helicóptero também é dessa cor, por isso que eu escolhi essa... Essa carga, porque eu já conhecia o helicóptero e sabia que era dessa mesma cor, ou muito semelhante. Boa viagem. Muito bem, vamos ver a rota que a Fernandinha nos deu. Vamos ampliar. O quê? Olha só, ao invés dela ir lá pela costa, Ela optou por pegar a balsa aqui, ó. De Valência até Palermo. A gente vai fazer aqui uma escala em Palermo. Aí vamos pra Nápoles. Aí atravessamos aqui a parte sul da Itália até Bari. Pegamos outra balsa, Que vai desembarcar na Albânia. E aí a gente passa aqui e chega até o nosso destino na Bósnia. Meu amigo, peraí. Acho que tem coisa errada aqui. É, não tá marcado tudo. Ok, eu acho que eu nunca fiz uma viagem pegando três balsas. Essa aqui vai ser a primeira que eu tô fazendo na minha vida. Ó, tem um negócio aqui. Tem um negócio aqui, cara. É uma foto que tem que tirar ali, ó. Eu já vou marcar essa foto. Como é que eu não tirei essa foto ainda? Que seja. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos nessa. Olha só, 3.348 quilômetros. Então. Aí, aquilo que eu falei sobre Programar as paradas pra dormir durante a noite e viajar durante o dia Vai pro espaço, viu? Porque Quando a gente pega a balsa, o cara dorme na balsa. E os períodos das balsas são variados. Vire à esquerda. É conforme a distância que a balsa percorre. Então eu não sei. Prepare-se para virar à direita. Eu não sei se vai dar tempo. Vire à direita. A gente tem 72 horas. 72 horas pra entregar essa carga. É, de viagem, né? E a gente tem 88 horas. Pra entregar a carga aqui, ó. No prazo. Ah, eu não sei. Não sei. Pode dar certo. Pode dar errado. Vamos ter que descobrir aí. Vamos ter que descobrir aí. Porque quando tem balsa... Quando tem uma balsa, já dificulta pra gente... Vire à direita. Pra gente saber... O que vai acontecer. Imagina com três balsas. É totalmente na sorte aqui. Fazer uma viagem meio no escuro. Vamos ver o que que a Fernandinha apronta, hein? Veja que a Fernandinha tava confundindo... Vire à esquerda. Esquerda com direita ali no início, né? Vamos ver o que que ela apronta aí no decorrer. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Estamos indo pra uma base militar, Fernandinha. É isso mesmo? Continue à direita. E depois, pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Fernandinha, não nos mete em encrenca com os milicos. Os milicos espanhóis. E esse helicóptero aqui, ele não é um helicóptero militar. Mas também não é um helicóptero civil. Como assim? Ele é um helicóptero de serviço de resgate. Tá vendo aquela coisa, ele parece um X. Do lado da porta dele. Então, aquilo ali é de serviço de resgate. De hospital e coisa assim. Nossa, eu não consigo controlar quando tá nessa câmera. Tem que ter cuidado. Bom, esse caminhão aqui, ele vai a mais de 140, tá? Porque esse é o caminhão com o motor mais forte do jogo. 750 cavalos tem esse motor de potência. Então, a gente vai chegar aqui a 150. Quase 150, eu acho. Eu acho que não chega a 150. Porque a carga é bem leve. É 3 toneladas só. Continue à direita. E depois, pegue a saída à direita. Não, Fernandinha, por quê? Não, eu vou continuar por aqui. Vocês estão vendo aí, ó. Olha bem no GPS. Não precisava ir ali. Vocês viram? A Fernandinha tá inventando moda já. Eu tenho que ter cuidado. Tem que ter cuidado que a Fernandinha tá loucona. Ela vai começar a querer andar por estradinha. Nada a ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só dar uma olhada rápida aqui. Olha aqui. Pra que isso aqui, Fernandinha? Pra que isso aqui, Fernandinha? Olha aqui. A gente vem aqui, vai ali, faz a voltinha lá na rotatória e depois volta pra estrada. Não, Fernandinha. Vamos passar aqui, ó. Não. Aqui? Não. Também não dá. Eu não consigo marcar o lugar. Eu não consigo marcar o lugar. Eu vou ter que prestar atenção ali. Na hora, pra não entrar naquilo ali. Eu tô falando. Fernandinha tá doidona. E tem que ter cuidado que essa carga é frágil, tá? Então, o que que isso significa? Que qualquer coisinha dá dano nela. Não pode bater. Obviamente, né? Um helicóptero. Então, já fiquem avisados. Eu não vou nem olhar aqui o tempo. Porque, mesmo porque eu não sei quanto tempo vai dar de gravação isso aqui. Tá? Então, eu vou dividir conforme a necessidade. Ou em dois vídeos. Três. Quatro. Aí eu faço uma inserção. E divido na edição, sabe? E divido. É, vamos lá. Vamos começar nossos trabalhos aí com a Fernandinha enlouquecendo em 2024. Olha a velocidade que tá. Cento e quarenta e seis. Cara, eu tô ouvindo uns barulhos estranhos aqui nos meus fones. Tomara que isso aí não esteja saindo na gravação. Parece uma interferência. Pode ser que seja só nos meus fones. Mas é, não tá toda hora, entende? Ih, a polícia já me viu, já me multou. Olha, até foi bom eu botar assim. Porque a gente tem uma variedade maior na viagem, tá? Porque se fosse lá por aquele lugar. Pelo litoral ali. Ia ter muita autoestrada ali. A autoestrada é só o cara alando a milhões. Olha bem no GPS ali. O que ela quer fazer? Eu vou passar reto, ó. Ela quer chegar aqui na sua cidade. Aqui na esquerda. Pra quê? Pegue a saída à direita. Não. Bom, vamos encontrar uma nova rua. Ah, viu como ela sabe? Na verdade, ela quer me trolar. É que ela... Eu acho que ela quer explorar. Vocês viram que tava cinza ali, ó. Ela quer explorar. Porque esse jogo tem duas maneiras de explorar o mapa. Ou a gente pode... Fazer fretes. E... Seguir o GPS normal. Ou a gente pode... Pegar o caminhão simplesmente, sem estar fazendo nenhuma entrega. E... Ok, eu tô ouvindo um monte de barulhos. Eu espero que isso aí não... Eu tô achando que isso aí é do jogo, cara. Ah, eu vou ver depois. Espero que eu não tenha que regravar tudo isso aqui. Continue à direita. E depois, pegue a saída à direita. Ou a gente pega o caminhão sem... Sem carga, sem nada. E... Pegue a saída à direita. E sai andando pelas estradas ali cinzas, sabe? Na rodatória, pegue a segunda saída. E aí, se a gente vai fazer esse esquema... Mantenha-se à direita. Se a gente vai fazer esse esquema de... Explorar o mapa só com carga... Aí tem que ficar mudando... A programação do GPS... Porque se a gente usar sempre a melhor... Ali naquelas configurações tinha... Melhor... Mais curta... Na rodatória, pegue a terceira saída. Melhor, mais curta e... Mantenha-se à direita. E estradas menores, né? Se a gente usar sempre a melhor... Toda vez a Fernandinha vai... Tentar andar nas autoestradas, entende? E aí tu nunca vai explorar as estradas menores. E aí vai ter sempre... Estrada cinza na... No mapa do cara. Ok? Tem uma sinaleira aqui. Sinaleira, semáforo... Farol, sinal... Continuaremos a viagem na próxima sexta-feira, galera. Até lá!